boa tarde pessoal então gente a receitinha de hoje vai ser uma massa é de empadão massa podre né para empadão então para quem não sabe quiser aprender vamos lá a gente vai precisar aqui tem três xícaras de farinha de trigo tá e duas gemas nós vamos precisar também de 6 colheres de sopa de margarina ou manteiga tá que eu vou colocar agora uma duas três quatro cinco seis seis colheres de sopa então de manteiga ou margarina nós vamos precisar também de uma colherzinha de café de fermento químico para bolo uma colherzinha de café de sal mas se você achar que é muito você bota seu gosto tá vamos precisar de meia lata ou ou caixinha meia caixinha mais ou menos minha caixinha aí nós vamos misturar essa mistura aqui assim que eu terminar de amassar de então pessoal ela só amassei a massa mas achei que ainda dá um pouquinho mole eu vou acrescentar aqui mais uma colher de sopa vou mexer de novo amassar eu já volto com vocês então coloquei mais uma colher colher vou colocar outra colher de sopa então já tá indo três xícaras e mais duas colheres de sopa porque a massa de empadão é meio complicado mesmo a gente quer dar receita mas fica meio difícil então vou amassar e vou ver se vai chegar ao ponto ou não tá então coloquei aquela outra colher mas ainda está precisando de mais então vou colocar mais uma colher de sopa então está em três xícaras e três colheres de sopa vou amassar e retorno então gente enfim nossa massa ficou boa tá bem muito macia tá é de sal acredito que esteja boa também tá então agora nós terminando vocês vocês vê bem que eu coloquei três xícaras de farinha com mais três colheres de sopa poder chegar ao ponto então fazendo isso que a gente vai fazer nós vamos embrulhar né com filme plástico colocar numa sacolinha como estou usando aqui uma vinha que até sacolinha de pão ou tapoé né e vamos levar para a geladeira de 15 a 20 minutos deixe na geladeira ou até o outro dia como você preferir se quiser fazer a massa com antecedência e guardar tá aí depois você vai abrir com rolo tá vai forrar seu pirex e vai colocar o seu recheio de sua preferência e vai cobrir com o restante da massa você abre e cobre por cima apertando os ladinhos né e pincela com gema tá e leva para assar tá bom gente então aqui eu termino minha massa espero que vocês gostem tá e toca o sininho vocês se inscrevam e curte aí minhas receitinhas tá um beijo para todo um beijo carinhoso para quem está me acompanhando e fica com Deus e até a próxima